e aí você E eu sou a receba caralho receba o caralho de empreendedor ah Ah! Espere por nós! Ah! Espere por nós! Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cara a sua boca! Na outer espira Pular mais alto Eu! Eu! Pular mais alto Assim! Isso não é pular.. Isso aí é pular Então a gente precisa usar as pernas Assim Fala! Não me diga Ó bichoTuTuTuV AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! TODO MUNDO VAI SE... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! QUE BARULHO É ESSE? CORRE! VIGADA! EMBARLE POR 물량uS! PUTSGURH! PUTSGURH! ESTOU LAS! Mas é tão- QUE MERDA, EH! E? Sim papai! E? Sim papai! E isso? Pra quê? Pra dar espaço para as vacas! Umum! Umum! É o menino de papai, é? Montinhos Isso não é o montinho, é o montinho, é a casa Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eles vão desmanchar a sua casa Não, não, calma irmão, não é assim É estrume Fezes de vaca Se preocupem, eu vou resolver isso O que você vai fazer? O que foi que aconteceu? Não sei Planejando colocar vacas na campina Bem onde fica a caça do Gaston É isso mesmo Bom, isso não é tão terrível E ele vai colocar um monte de fezes de vaca Ao lado da grande árvore dos duendes Também não é tão ruim Se esse merda tivesse aqui na frente agora Na moral Ia ganhar um suco dentro da boca Pra arrebentar esses dentes todos Ruim Vamos se acostumar com o cheiro E ele também vai construir um estábulo Em cima do nosso pequeno castelo O que? Quem é esse fazende? Ela Nossa Providencia um plano Mas eu já tenho um plano Vai transformar meu pai em um sapo? Que legal Como assim? Não entendi Sim E eu a proíbo terminantemente Cala a boca! Cavalo O feitiço passa depois de um tempo E ele vai voltar a ser o mesmo de antes Mas ele não vai começar a construir a cerca de novo Reprovado Só cachaça Só cachaça Mãe! Mamãe! Oi meu chapa Tem querida Sabe? Fora do sapo Ah! Olá Baba Plum Porra, é isso aí? Olá senhor fazendeiro São vagabundos Que devem ter um tratamento adequado É Elis T LGBT LGBT Como ela está progredindo com sua mágica Queria fazer algo bem bonito pra mim? Está bem E eu sou Que viadão bonito hein? Ah! 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 O duende ancião sábio Caralho borracha Qual é a regra mais importante da mágica? Não fazer mágica Correto Oh! 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 Oh my god! Oh! Oh! Oh!